Era a época da Páscoa e estávamos no aposento alto em Jerusalém. Estávamos todos a orar em conjunto. Orávamos por arrependimento e humildade e confessávamos os nossos pecados. Estávamos também a procurar obter a visão e o poder do Senhor e o Espírito Santo. Havia um sentimento incrível de unidade enquanto orávamos juntos fervorosamente. Ouviu-se o som de um forte vento que encheu todo o aposento onde estávamos sentados. Depois, línguas de fogo desceram e permaneceram sobre as pessoas. Todas as pessoas no aposento ficaram cheias do Espírito Santo. Lembre-se que, naquela altura da Páscoa, tinham vindo pessoas de muitos países para adorar e, de repente, podiam ouvir o Evangelho na sua própria língua. Como resultado, num só dia, 3 mil pessoas foram acrescentadas ao número de crentes. As pessoas dedicavam-se aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos os dias se reuniam nas cortes do tempo. Nos lares, partiam o pão e comiam juntos. E o número dos que se haviam de salvar aumentava todos os dias. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto